Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Post Versão. Vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa utilizando apenas 3 ingredientes. Uma sobremesa super refrescante, fácil e rápido de fazer, sem fogão e simplesmente deliciosa. Lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar, se inscreva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não ter vejo os próximos vídeos. Para fazer a nossa maravilhosa sobremesa, nós precisaremos de 1 xícara de chá, lembrando que minha xícara é de 200ml, de água bem gelada. E pessoal, essa água tem que estar bem gelada mesmo. Eu deixei essa água no freezer por mais ou menos em meia horinha, uma hora, até formou aqui uns cristais de gelo. Começou a querer congelar. Se você não tiver freezer, pode colocar no congelador por mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia, ou até ficar bem gelada e começar a querer congelar. E a formar os cristais de gelo. Um pacotinho de suco da Ange. E é aquele suco adoçado de maracujá. E duas xícaras de chá de leite em pó da marca de sua preferência. No liquidificador é só a gente colocar aqui a água bem gelada, o leite em pó e o suco Tang. Lembrando que eu estou utilizando aqui o de maracujá. E agora que eu já coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador, eu vou bater bem aqui por mais ou menos aí de 10 a 15 segundinhos, viu gente? Porque é bem rápido de chegar no ponto. Então chegou no ponto, você já pode desligar o liquidificador. Tem que ficar de olho porque é bem rápido mesmo. Olha só gente, passou aqui uns 15 segundinhos que eu estou batendo. Chegou nesse ponto aí, você já desliga o liquidificador. Porque já está prontinho. E agora eu já vou passar aqui para servir em uma refratária. Mas você pode colocar no pote, na tigela, na taça, no copo de sua preferência. E olha só como fica cremoso. É só dar uma ajeitadinha aqui. E agora eu estou colocando aqui um pouco de polpa de maracujá com as sementinhas. Mas se você não quiser colocar, não precisa colocar. É só dar uma misturadinha bem de leve e colocar aqui por cima para decorar. Mas fica a seu gosto. E olha só gente, assim já dá para comer porque não precisa nem de geladeira para ficar cremosa essa sobremesa. Mas eu vou levá-la para a geladeira e vou deixar lá por mais ou menos meia horinha. Só para ficar mais geladinho ainda. E quanto mais tempo você deixa na geladeira, fica mais consistente. Mas aí vai a seu gosto. Essa sobremesa de leite em pó e suco tang é tudo de bom. É super econômica, fácil e rápida de fazer, deliciosa e super cremosa. Faz essa sobremesa aí na sua casa que todo mundo vai amar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você ama. Me segue no meu Instagram, Recozinhando por versão S2 e no Facebook. E não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo porque ajuda bastante o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fica com Deus e fica de olho.